Abertura Gilete se uniu com o Exus, a líder em pesquisa e inovação em performance de desempenho humano para testar atletas de elite com rigorosos testes mentais e físicos para descobrir como os antitranspirantes Gilete se comportam contra o suor comum e o suor da adrenalina. O triplo teste inclui três testes diferentes. Suor comum, adrenalina leve, adrenalina intensa. Suor comum é realizado com testes físicos que levam os atletas de elite ao limite. Adrenalina leve é realizado com testes cognitivos que incluem tarefas com momentos de tomada de decisão que induzem o suor por adrenalina. Então Gilete simulou uma intensa corrida entre quatro atletas de elite. E para criar uma adrenalina ainda maior, um prêmio em dinheiro foi oferecido para o vencedor. Esta situação intensa testou como os produtos Gilete protegem os homens contra todos os tipos de suor. Depois de meses de intensos testes, os antitranspirantes Gilete provaram que acabam com o odor mesmo quando a adrenalina aumenta. Os antitranspirantes Gilete vão te proteger, não importa o que esteja fazendo você suar, ajudando a manter sua performance mesmo quando a adrenalina aumenta. Não importa se você está indo para o gol ou para a sua próxima promoção. Nestes momentos de intensa adrenalina, está comprovado. Gilete mantém os homens protegidos. Gilete. O melhor para o homem. Gilete. O melhor para o homem.